Desculpa, eu não tenho dinheiro, não estou tentando ser engraçado, mas eu esqueci de... Salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Estamos aqui no GTA Bot História. Estamos aqui com Trevor, rapaziada. Já estamos chegando aqui para fazer uma missãozinha aqui nesse parque. Não sei que missão vai ser essa. Vamos chegar aqui para a gente descobrir. Você é certeza que você é um maluco, ingrante, burro branco, maluco, maluco, Wallace? Você é bem-vindo! Jack, o spreadsheet. Vamos sair para fora e falar em termos. Lá, lá, lá. Cláudio. Senhoras e senhores. Eu acho que... Eu tenho provado que minha organização pode lidar com o peso. E eu acho que eu tenho provado que minha organização é uma prejuíza de prejuíza. Em breve, é você e eu. Agora, dê-me um pouco de isso, Max. Eu tenho medo que nós queremos ir para um caminho diferente. O que? Nós queremos explorar outras oportunidades. Você é um maluco. Você é um maluco. Você é um maluco. Eu preciso que eu te deixe para você. Desculpa! Hã? Eu quero que... Um maluco. Vamos mudar para o drogas, talvez, armas. O trabalho é meu. Eu quero dizer, desde que eu era um garoto, eu morro enorme. Eu sempre quis ser um drogas internacional. E... Um... 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 Nós estamos pedindo. Vamos fazer isso acontecer. Eu te lhe desculpa. Você é desculpa? Você é desculpa? Eu me desculpe? Eu apenas me desculpei o meu sangue para você e você diz para mim que você está desculpe. Quem? 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 Eu não estou na liberdade de dizer... Oh, não, não, não. Você está na liberdade. Na verdade, eu diria que você está obrigada. Quem? 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 Os irmãos O'Neal. Os irmãos O'Neal! Sim. Você me desculpe? Não. Porque esses irmãos O'Neal, eu ouço um pequeno velho me dizendo que eles têm um pouco de problema, já que um deles vai ter que ser removido da escala do outro. Me desculpe vocês! E me desculpe! Estão trabalhando e vai provavelmente matar os caras. O Trevor é assim. Eita, pega! Eita, pega! Eita, pega! Eita, pega! O que é o gráfico? Tudo... O que é o motor Bruno? Vou colocar meio que eu não sei o que é. O que é o motor Bruno? Vou colocar meio que eu não sei o que é. Que escala de enquadramento Sei lá, mas vou aumentar aqui Vamos ver o que acontece Tá, não sei o que aconteceu, mas... Ué, calma aí que ficou ruim Mexi merda na configuração aqui Esse aqui tem que ser desligado Esse aqui pode até aumentar, então É isso, eu acho Aí, pô, agora é que o gráfico tá legalzinho Caralho Caralho Esse idiota wide-eyed foi meu É business, velho Você quer discutir? Nós estamos na farmácia Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, todos nós Start writing those names on tombstones Cause I'm on the way to your lab And we're gonna see How much of a family meth business you got When I'm done Esse é o cara da... Ligando pra ele Ele da fazenda E os caras roubou O cara que ia contratar o Trevor Ao invés de contratar o Trevor Contratou ele Esses caras aí, entendeu? O Trevor vai lá agora Acabar com os caras Porque ele não gostou nada disso, né? Chutando gente A gente vai dar ruim aqui Vai dar tiro também Eu só falo com aquele maniaco, Trevor Ele está vindo Vá para o labo de medas Para proteger ele Eu espero que ele não se faça com esses idiomas Mas nós sabemos que eles são idiomas Vamos lá, vamos ver aqueles chineses Oh, quantos irmãos você tem Vocês inbredados fãs Eu não sei como eu vou fazer Mas eu vou matar a maioria E... E... E eu vou te ensinar o seu bolo E... 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 Cadê o cara de binóculos? Tem o cara por aqui, ó. Deixa eu subir aqui por cima. Deixa eu subir aqui. vou pegar a sniper mesmo caraca velho os cara tem uma bala vamos ver se nós podemos... oh, quantos irmãos você tem, você? eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou matar a maioria de vocês e vou torcer a sua cozinha é esse primeiro, vamos ver o que acontece cadê o outro aqui? oh, estou conseguindo avançar eu tenho duas armas, qualquer outra essa é boa também eu vou te matar é ruim, é ruim, é ruim, é ruim aqui eu vim, você p*** vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer eu estou vindo para você eu estou vindo aqui, eu estou vindo fora você assustos você m**** ele está me atingindo vem você tentou ser morto? como é um mistério, você p*** você você o que é isso, cara? agora não pode dar ruim você 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 Tenho um ouvindo daqui. Tem um cara pra fora eu acho. Cara agora eu to com a brilha de avançar. Você é um homem morto. Isso não parece uma operação maior para mim. Você é um homem morto. Você é um homem morto. Deixa eu voltar lá para onde eu estava. Como é um merda, você morre? Você é um homem morto. Você é um homem morto. Caraca, minha vida está feia. Tem um bem ali ó. Você é um homem morto. Vamos ver se nós não podemos cortá-lo de tamanho. Você tem que matar esses caras logo senão fica aqui até que hora. Tem um homem na esquerda. Você assholes! Você assholes! Você assholes! É o que você está fazendo! Ele está dentro, olhe fora! Ele sai do labo! Faça seu próprio negócio! Você está em casa nossa agora! F*** Trevor Phillips, cara! F*** ele! F*** ele! Como você está, gente! Lá! Os mortos estão na casa, menina! Coberpito! F*** ele! Eu quero te dizer! Isso é importante! Bem, f*** eu, se não é ele! Você vai morrer neste bíblico! Eu amo esse bíblico! Faz tempo! Ele não está levando o nosso balão! Você, f*** ele! Vamos ver se não podemos cortá-lo de tamanho. Arrgh, m******a! Você c******o! Vá! Para cá. Vai ter gente aqui, certeza. Você quer ver competição no mercado? Ou é lá embaixo? É lá embaixo, cara. Eu estou viajando. Agora, por onde desce, eu não sei. É aqui. É aqui que desce. Não tem granada? Putz, não tem granada. Tem que comprar essas coisas, velho. Oh, m****a! Estamos aqui! Não viremos mais perto, tudo bem? Você ganha. Você pode ter o contrato. Nós não temos a ambição, cara. Nós erramos errado, ok? Eu fiz uma boa chamada. Eu não sei quantos de meus... Caraca, o cara quase que me mata ainda. Gás, em um labo de metas. Oh, você vai morrer, você idiota. Eu sou uma coca. Não tem nada mas fogo na casa agora. Ixi... Será que o Trevor não é louco? Doidinho. Doido da cabeça? Sim, nada mas um sucesso zacantado. Caraca, até que enfim, não consegui foda passar sem morrer, eu queria passar sem morrer, mas é complicado. Eu vou botar fogo em tudo, velho. Agora tem que dar um tiro no rato. Foda-se, você desrespeitado! O que é isso? É isso, rapaziada. É o seguinte, vou finalizar esse vídeo por aqui para não ficar um vídeo muito grande. Vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e compartilharem para aqueles amigos seus que curtem assistir vídeos em GTA RP. Em RP não, GTA Mod História. Fechou? É nóis, tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri